Com esse código do Roblox, rapaziadinha, vocês vão ficar cheios de Robux, isso mesmo rapaziadinha No vídeo de hoje, mano, a gente vai jogar um parkourzinho aqui e durante o vídeo eu vou colocar simplesmente um código que vai te dar muitos Robux Então rapaziadinha, fiquem atentos no vídeo e assistam até o final E também, não se esqueça e deixa... Não, 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 na real eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundos, que é o que? Deixa o likezão, compartilha o vídeo com a minha, se for não no canal, se inscreve e ative o sininho em 5 segundos, será que você consegue rapaziada? Bom, vamos começar aqui e boa sorte a todos 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo rapaziadinha Então, mano, se você conseguiu, deixa nos comentários, eu consegui magalzinho e é isso Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, arroba magalzinho, que quem me segue ganha um salve, pode jogar com Roblox e tal Bom, vamos começar aqui rapaziadinha O código consiste no que rapaziadinha? É um código bem simples de colocar, mas infelizmente só funciona pra uma pessoa Então a primeira pessoa que pegar, véi, vai ser um sortudo que vai tá cheio de Robux Eu ia falar Roblox, mas enfim, vai ser a pessoa sortuda que vai tá cheio de Robux pra gastar com roupa, qualquer coisa, não sei Você pode gastar com o que quiser, né? Afinal, o Robux é seu, se você pegar, né? Então fiquem bem atentos até o final do vídeo, véi Pra vocês não ficarem sem Robux Porque basicamente é igual o Free Fire, né? Eu tô dando um código pra vocês, um código de Robux Ai, 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 pronto, 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 pronto Pronto, hein, hein, moleque Pula, pula Mano, isso aqui é muito fácil, véi Pronto, ó, ó, ó Pronto, de prima Mano, eu vou fazer um speedrun Speedrun Esse mapa aqui Muito fácil, véi Já já eu começo a morrer Valeu Mas enfim, eu vou deixar o código em uma parte aleatória do vídeo Então, não sei também em que parte eu vou colocar Vocês vão ter que descobrir sozinho assistindo o vídeo inteiro, né? Porque senão vocês vão acabar perdendo o código, vai que você passa, tipo, pula Passa o vídeo, sei lá Sai, sai Sai Pronto, os caras é bem devagarzinho, véi Pronto Mano, eu tô fazendo rapidão, véi Pronto, moleque Mano, eu tô muito rápido, véi Já já eu começo a morrer Certeza Pronto, moleque Mano, eu tô concentrado aqui, véi Ai, quase que me matei, véi Caraca, véi Tomou rapidão aqui Que doideira, véi Que doideira, véi Pilamo Rapaziadinha Eu não sei ao certo quantos Robux vem Porque, né, se eu usar o código Vocês vão ficar sem Então Quem pegar, deixa aí nos comentários Quanto Robux foi Eu achei provável a pessoa colocar Que tal Mas, né Não custa nada deixar Pronto Pronto Mano, eu tô fazendo mó rápido, véi Isso, cara Mas, é que tá fácil, véi Nossa, very easy, véi Mano, que fácil, véi Não sei se eu sou bom demais Não sei A gente já tá na fase 26 27 agora Ah, esse daqui eu esqueci qual que é Acho que é esse daqui Não É, agora eu morri Porque eu esqueci qual que é Essa parte aqui É, dois retos Assim Assim Da cá Da cá Vamos 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 Puff Mano, esse aqui é só ir pulando, véi Erro Nossa Eu achei que eu tinha me matado, véi Não me matei não Uh Pronto Mano, eu tô fazendo mó rápido Mas, enfim, rapaziada Eu vou mostrar o código agora Então, boa sorte pra quem pegou E quem não pegou Eu vou fazer outro vídeo Tentando Trazer mais códigos Pra vocês ganharem Robux Então Boa sorte, rapaziadinha Aí Pronto O código vai tá aparecendo aí Enquanto eu jogo aqui, véi Ih, rapaziada Existe mil maneiras de conseguir Robux Então Fique atendo no canal Que eu trago Explicando como que ganha Pá, pá Que é bem simples Não é nada difícil Ah, véi Não é nada difícil E é bem de boa Vem nascer Acho que já deu tempo De vocês pegarem Não sei Pronto 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 Aí Ah Mas é isso, rapaziadinha Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem conseguiu Robux Parabéns E rapaziadinha Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like Compartilhar meu vídeo com o amigo Se for não no meu canal Se inscreve e ativa o sininho Pra ficar por dentro De todas as notícias do canal, hein Também me sigam nas redes sociais Pra estar jogando comigo E ganhando um salve Que é o que é uma galzinha Pra eu ter que me seguir Ganhar um salve E ainda pode jogar comigo, hein Eu vou ficando por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fui